E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Dani, plantonista de matemática, e eu vou resolver agora o exercício 14 da lista de exercícios do professor Batista de potenciação e notação científica. Bom, esse exercício começa com uma historinha ali no começo, falando do planeta que descobriram lá, a superterra e tal, não sei o quê, mas os dados que vão interessar mesmo para a gente conseguir resolver o exercício estão na segunda parte do texto. Ele diz que o astro que ilumina esse planeta novo tem um terço da massa do Sol, então a massa do Gliese, que é o nome que eles deram lá, é um terço da massa do Sol, e que a massa do Sol é 1,98 vezes 10 a 30 kg. Aí o exercício está pedindo, em toneladas, coloquei grande aqui essa informação, porque a gente não pode esquecer isso aqui, a massa dessa estrela nã aí, a Gliese, ela é 6,6 vezes alguma coisa, e é esse alguma coisa que a gente tem que descobrir. O que a gente vai fazer nesse exercício? Primeiro, ele deu a massa do Sol, e a gente sabe que essa estrela que a gente está olhando, ela tem um terço da massa do Sol, então fazendo um terço do nosso 1,98 vezes 10 a 30, a gente chega em 0,66 vezes 10 a 30, só a divisão do 1,8 por 3 mesmo. Isso aqui não está no formato que a gente quer, porque a gente quer o 6,6. A gente está tentando colocar, na verdade, na anotação científica mesmo. Então a gente chega com 6,6 vezes 10 a 29, por causa daquele esquema. Como eu estou andando com a vírgula para a direita, eu diminuo o 1 no expoente. Agora, a transformação que a gente não pode esquecer é que 1 tonelada são 1.000 kg. Então, para transformar de quilograma para a tonelada, a gente precisa dividir por 10³. Por isso que eu estou pegando o 29 e tirando o 3, dando a resposta final para a gente, que é 10 elevado a 26, que é o item D. Tudo bem? Tranquilo? Esse exercício é isso, e bora para os próximos. Tchau. Tchau.